Então, gente, como vocês podem ver, ó, a minha sobrancelha tá com vários pelinhos. Aqui embaixo, aqui em cima, no meio aqui eu tenho muito, é praticamente uma monocelha, né? Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, como que eu meço ela pra eu poder tirar. Então eu vou usar esse palitinho de unha aqui pra medir, mas vocês podem usar o cabo de um pincel, qualquer coisa assim, que seja fininho. E eu vou colocar aqui, ó, no cantinho do meu nariz, bem aqui, ó. Não é aqui, é aqui, ó, na pontinha. Aí eu coloco aqui e fico, e deixo reto assim, ó. Aí eu vou vir aqui com uma caneta em gel, branca, e vou fazer um risco. Aí, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o começo da minha sobrancelha, ele já tá medido. Agora, pra gente encontrar o final, a gente vai usar agora o cantinho do nariz com o cantinho do olho. Vou colocar mais pra cima, porque essa pontinha aqui, ela é mais fininha. Então, vamos usar aqui a parte que ele é inteiro de uma espessura só. Então, cantinho do nariz com cantinho do olho. Aí a gente vai chegar aqui ao final. Achando aqui os... o começo e o fim, a gente vai achar o meio. Pra achar o meio, vocês vão olhar pra frente. E vocês vão colocar aqui, ó, no cantinho do... do nariz de novo. Olhar pra frente. E daí, bem no meio, aqui da bolinha preta do olho, aí vocês vão colocar o bolito, ó. Cantinho do olho... cantinho do olho não. Cantinho do nariz. E lá no meio. Olha pra frente. Aí a gente vai achar aqui, ó. Aí aqui vai ser onde a gente vai levantar a sobrancelha. Vai ser o arqueado dela. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí o que eu costumo fazer pra ver se tá certo dos dois lados, eu pego o palito, coloco aqui, ó, bem no comecinho, e vou até onde vai. Aí eu ponho a minha unha aqui, ó, tá vendo? Pus lá no comecinho, ponho a unha aqui. Isso aqui é a medida. E daí eu meço pra ver se tá certinho aqui, ó. Tá vendo? O começo e fim aqui é onde termina a minha unha. Então tá certo, mas vocês podem usar também o paquinho. Olha só. Esse aqui é o meu. Aqui tem todas as medidas dele. A forma que eu tô ensinando pra vocês é bem simples. Se vocês quiserem, assim, que eu ensine usando isso aqui, vocês pedem, eu faço um outro vídeo. Mas a forma que eu tô ensinando aqui é o mais simples possível. Mas, e se vocês tiverem o paquímetro, é só medir, ó. Coloca aqui, e aqui. Vai por aqui, e aqui, ó. Tá certinho, tá vendo? Aí depois de ter feito todas as marcações, a gente só vai ligar os pontos. Tipo, por exemplo, daqui até aqui, aí desce. Daqui até aqui, aí desce. Então vamos lá. Primeiro, vocês vão pegar o palito, novamente, e vai por aqui, ó. Pra que os dois lados comecem no mesmo lugar. Essa minha caneta tá horrível. Ela caiu de ponta. Então aí, ó. A sobrancelha vai começar aí. E depois, a gente vai pôr aqui em cima, ó. Põe retinho e vai rolando em cima até onde acabar a sobrancelha. Daí vocês marcam novamente. E daí, é só pegar essa pontinha e ligar aqui, ó. Bem retinho. Se vocês tiverem dificuldade, pode até pôr o palitinho, ó. Agora, é daqui até aqui. Mesma coisa. Se tiver dificuldade, pode pôr o palitinho. Se não, pode vir com a caneta, que é mais fácil. Agora, a gente vai vir daqui até aqui. Aí, vocês verem a espessura que vocês querem aqui. Normalmente, a espessura daqui é um meio centímetro, seis milímetros, alguma coisa assim. Vocês podem usar o paquímetro pra isso. Ou uma régua mesmo. Aqui tá com... Então, a minha, ó. Ela vai ter meio centímetro. Tá vendo aqui a marcação? Mas vocês não precisam ter o paquímetro. Pode medir com uma régua. Aí, é só ir subir retinho. Tá vendo, ó? E agora, é só descer e ligar aqui onde a gente terminou. Aí, feito essa, eu já vou fazer a do outro lado. E eu já volto a mostrar pra vocês como ficou. Então, gente, agora eu já contornei toda a minha sobrancelha. Eu usei um lápis branco, porque a minha caneta caiu de ponta no chão e tá horrível. Eu indico que sempre seja uma cor clara, porque assim, ó, destaca bastante. Por exemplo, se vocês usarem um preto, vai meio que misturar com a cor da sobrancelha. E assim dá pra gente ver tudo. E agora, eu vou usar uma pinça e vou tirar todos os pelos que tiverem fora da linha branca. Os que tiverem em cima dela e os que tiverem fora. E agora, é a pior parte, né? Que é a hora da dor. Bom, gente, agora eu já fiz toda a limpeza em volta da sobrancelha. Vocês podem ver que aqui ainda tem os pelinhos. E aqui também eu não tirei. Porque eu vou usar a cera pra tirar essa, tá vendo aqui, ó? A peluge. Eu gosto de tirar com cera isso aqui. Eu tiro bem aqui embaixo, porque aqui eu nunca uso cera. Porque essa pele é muito sensível pra gente usar a cera e puxar forte, assim. Aí, essa parte aqui pode cair mais rápido, né? Então, eu só uso cera aqui na parte de cima e aqui no meio. Mas agora, depois que eu fiz a limpeza aqui com a pinça, eu vou pra parte de cortar os pelinhos. Então, eu uso aqui uma escovinha. Essa aqui é de uma máscara velha que eu tinha. Eu tirei e lavei. E uso uma tesourinha. Aí, eu vou pegar o círculo aqui, ó. E vou pentear tudo pra cima, ó. Tá vendo? Os meus até que não tão tão enormes. Aí, eu venho com a tesourinha cortando. Tudo isso que fica pra cima. E eu corto só dessa marcação pra frente. Aqui atrás, eu não corto. Porque se a gente pentear pra cima e cortar, a hora que vocês voltam com o pelinho aqui, vai ficar alguns lugares com um corte assim, sabe? Tipo, caminho de rato. E daí, fica feio. Então, eu só corto daquela marcação aqui pra lá. Depois de cortada, a sobrancelha senta muito melhor. Olha só. Ela já fica mais bonita. Agora, vamos para a parte do sofrimento, que é a cera. E a cera que eu uso é aquela que vocês colocam na panelinha e ela derrete, ó. E vocês pegam no palito e vai passar onde vocês querem tirar. Mas vocês podem usar cera fria, a cera que vocês quiserem. Ou até mesmo, tem umas navalhas, que é própria pra sobrancelha. Então, eu venho aqui com muito cuidado pra ela não descer e pegar na sobrancelha, né? Se vocês não tiverem prática, pede pra alguém ou usa a navalha mesmo. Então, ó. Agora, eu passei. Eu espero ela esfriar. Ela vai ficar durinha. Aí, eu venho aqui no cantinho e dou uma cuchadinha assim, ó. E daí, os pelinhos saem. Dá pra ver, ó, como fica limpinho. Olha aqui, ó. Aqui tem um monte. Vou passar pra vocês verem. Ó, tá vendo, ó? Quando ela não tá grudando mais no dedo, já pode puxar, ó. Uh, não sei se dá pra ver, mas os pelinhos estão todos... Ah, assim, ó. Ó, os pelinhos. Eu adoro. Fica super macio. E eu tiro o bulso também com ela. Vou terminar aqui de tirar e já venho pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, gente, olha só o resultado, como que ficou. Ficou bem limpinha. A minha sobrancelha, falta um pedacinho aqui, daí a hora que eu preencho ela, eu faço um pouquinho maior. Essa aqui, vocês podem ver que ela é um pouquinho maior, ela vai até o final. Mas não tem o que fazer, né, gente? A sobrancelha, ela nunca fica igual as duas. Mas a gente tenta fazer elas ficarem o mais parecidas possíveis. E na hora do preenchimento, daí vocês deixam elas mais perfeitas. Se vocês quiserem, posso mostrar pra vocês como que eu faço o preenchimento das minhas. Mas essa forma é uma forma muito simples de fazer, pra vocês conseguirem fazer em casa mesmo. Se vocês quiserem, aí eu faço o preenchimento com rena e o preenchimento com sombra. Então, por hoje é isso, gente. Eu tô aqui toda vermelha, porque eu tirei aqui com a cera, eu tirei o bulso. Eu tô linda, né? Tô linda. Linda, linda. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.